Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula? Vamos, né? Aula 4, parte 4. Agora a gente vai falar especificamente da ferramenta de busca Google. A gente vai aprender o conceito, a gente vai aprender alguns filtros que a gente pode fazer, algumas coisinhas que a gente pode fazer para filtrar ainda mais a nossa pesquisa. Cai demais em prova, a gente vai fazer questões recentes. Vamos lá. Pessoal, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para a gente, beleza? Ó, ferramenta de busca Google. O Google é a ferramenta de busca e pesquisa, tá pessoal? Top, né? E aí você já não conhece, com certeza. Ó, na época essa ferramenta tinha basicamente a função de realizar busca de páginas e documentos na internet. Então, ela nasceu com a ideia de buscar páginas, ou seja, eu quero um site para estudar. Eu ia lá e pesquisava. Ah, eu quero comprar um celular. Você ia lá e pesquisava. Hoje, pessoal, é muito mais completo, vamos dizer assim. Você pode pesquisar imagens, documentos, lugares, com o Google Maps, por exemplo. Então, hoje tem bastante recurso, tá? Por exemplo, imagem, né? A imagem aqui tem um Mzinho aqui. Vídeos, beleza? Uma coisa bem interessante no Google, que é essa parte aqui, ó, pesquisa Google ou estou com sorte. Muita gente sabe, muita gente não sabe, eu vou falar. Pessoal, quando você bota pesquisar no Google, você vai fazer a busca padrão do Google. Você vai pesquisar e vai aparecer um monte de páginas para você acessar. Então, quando você bota lá, ah, quero comprar um celular, vai aparecer um monte de páginas. Ah, ponto frio, né? Que agora não é ponto frio, é ponto, né? Casas Bahias, enfim, um monte de lojas para você adquirir aquele aparelho, um monte de sites. É claro que aqueles que são pagos, né? Ou seja, as empresas pagam para ter ali o seu site logo no início, tá? São os patrocinados, beleza? Aí tem esse recurso também. Logo, muitas das vezes vai aparecer os primeiros são patrocinados, ou seja, as empresas pagaram para estar ali, tá? Em primeiro lugar. Enfim, a gente viu aqui o pesquisando Google, que é o padrão, mas muita gente não conhece o estou com sorte. O que é esse estou com sorte, pessoal? O estou com sorte, ele te direciona para a página que ele acha mais relevante, geralmente a primeira. Ou seja, se eu buscar SOS Saber no Google, vai aparecer a nossa página bonitinha, certo? Depois pode aparecer a nossa página no Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, que não é mais de SOS Saber, mas já foi, tá bom? Agora é o Professor Alê, que é esse canal que você está assistindo agora, esse vídeo. O que acontece? Se eu digitar lá SOS Saber e botar estou com sorte, ele vai direto para a página, porque geralmente esse é o primeiro endereço que vem, tá? O nosso página é sosab.com.br. Então o estou com sorte, ele faz o quê? Ele te redireciona, ele não mostra resultado, ele já te encaminha direto para a primeira página que ele encontrar, tá bom? A mais relevante que a gente diz. Ó, o Google utiliza softwares que são robozinhos conhecidos como rastreadores web, tá pessoal? Rastreadores da web. Então são softwares que ficam pesquisando web, buscando site para indexar, para trazer registro para o Google, para quando você digitar alguma coisa vai aparecer, tá bom? Por exemplo, quando você bota SOS Saber, ó, eu tenho a opção de vídeos, eu tenho a opção de imagens, eu tenho a opção de shop, eu tenho a opção de blog, eu tenho a opção do YouTube, tá? Do YouTube. E aqui apareceu uma coisa bem interessante. Livros, vou falar sobre isso aqui. Mapas e notícias. Então eu posso pesquisar isso tudo por padrão no Google. Apareceu um negócio chamado Saquarema. Pessoal, isso aqui é novidade, tá? É novidade. O que acontece? Como eu fiz uma aula, né, várias aulas para esse município de Saquarema, isso aqui aparece como sugestão, tá? Então pode vir, cair em futuras provas, ó, apareceu um nome diferente aqui. Se você botar professor ali, pode ser que apareça aqui Lei do SUS. Por quê? Porque essa Lei do SUS, que são os vídeos que eu fiz, teve muito bom resultado. Muitas pessoas já assistiram esse vídeo. E aí ficou relevante para o Google. E aí já aparece aqui. Então esse é o SOSAB também, na época era o SOSAB. E de Saquarema, né, mudei o nome depois. Saquarema também foi muito relevante. Muitas pessoas assistiram. Por isso apareceu aqui Saquarema, tá bom? Porque eu fiz aulas para esse concurso específico, tá bom? Então por isso que apareceu. Então às vezes aparecem algumas sugestões aqui relacionadas a esse nome, tá? Pesquisa reversa de imagem, tá? Esse recurso existe, é bom a gente saber que eu posso pesquisar uma imagem usando uma imagem. Que, Alexandre, isso aconteceu, pessoal, lá no meu sítio, por exemplo, de uma fruta que eu não conheci o nome, tá? E aí eu tirei a foto da fruta e botei para pesquisar no Google. E aí trouxe vários, né, trouxeram várias imagens daquela fruta. Obviamente com o nome embaixo, então eu já peguei o nome daquela fruta. Então você pode pesquisar com imagens, tá? Você pode, permite que você encontre imagens semelhantes ou relacionadas a uma imagem específica. De repente uma flor que você não saiba, né, o nome. Você bota ali para pesquisar. Manda a imagem e ele vai trazer resultado daquela imagem ali, tá bom? Safe Search, tá? Safe Search. Pessoal, Safe Search é um filtro que fica sempre ativado. Ele já vem ativado por padrão. É para evitar imagens explícitas, geralmente pornografias ou imagens que trazem repugnação, tá? Imagens fortes, né? Filtro é conteúdo explícito, imagens próprias ou explícitas nos resultados. Geralmente já vem ativado, então já vem ativado. Mas aí se quiser desativar vai aparecer as imagens, né? Coisas muito fortes, imagens, ah, sem um membro, com muito sangue, né? Ou até explícito na relação da pornografia também. Safe Search, ele tira essas imagens, ele tira esse conteúdo da sua pesquisa. Quando é ativado. E geralmente já vem ativado, tá bom? Então pessoal, a gente aprendeu aqui a respeito do Google. Vamos fazer questões sobre isso. E na próxima aula, a gente vai usar técnicas para refinar nossa busca, cai demais em prova também. Pause o vídeo e tente fazer essas questões. 2023, Quadrics, administrador lá em Santa Catarina, algum conselho. A pesquisa reversa de imagens... O que é pesquisa reversa de imagens? É quando eu envio uma imagem para ser pesquisada. Por exemplo, a fruta lá do meu sítio, que eu não sabia o nome. Eu tirei foto dela, enviei para o Google para pesquisar aquela imagem. E ela trouxe, o Google trouxe várias imagens daquela fruta. E aí com o nome embaixo, tudo bonitinho, eu soube o nome daquela fruta, tá bom? Permite coletar informações sobre sites que contenham essa imagem ou outra semelhante. Perfeito. Traz o site, traz novas imagens, tá perfeito, tá bom pessoal? Tá correto isso aqui. O nome disso é pesquisa reversa de imagens, beleza? Certo? Vamos para a próxima. Pause e tentei fazer. Quadrics, 2023, também o conselho, agente fiscal. É possível configurar a pesquisa do Google para emitir alerta? Alertas sempre que encontrar notícias, produtos ou referência a um termo específico. É possível isso, pessoal? É possível, pessoal. Isso aqui é novo, isso aqui é novidade, tá? Ou seja, o Google tem um recurso que... Por exemplo, concurso do Rio de Janeiro. Eu posso emitir um alerta toda vez que eu tiver novidade relacionada a esse tema, tá bom? Então tá correto, tá pessoal? Tá correto. Então é possível sim configurar na pesquisa para emitir alerta sempre que encontra notícia, produto ou referência a aquele tema específico, tá? O nome disso é Google Alerts. O Google possui um recurso chamado Google Alerts que tem como função monitorar os termos desejados para o usuário, a fim de enviar avisos ao usuário quando houver novos resultados, como por exemplo notícias, produtos ou referência, tá bom? Recurso novo, viu? Isso aqui é novidade. Vamos para a próxima. A gente vai fazer questões do que é tema aqui, pessoal. 2022, o conselho de nutricionista, nutricionista fiscal. O filtro safe search, safe pessoal, é segura, tá? É como se fosse seguro. Search é pesquisa, é como se fosse pesquisa seguro. A gente vai traduzir, pesquisa segura, né? A gente vai traduzir, ou seja, esconde, esconde aí imagens, conteúdos explícitos, tá bom? Quando ativado, geralmente já vem ativado do padrão, permite que o usuário realize uma pesquisa na web sem ser reidentificada pelos provedores de internet ou por outro mecanismo de rastreamento, pessoal. É isso o conceito? Claro que não, tá errado isso aqui. Muito errado. O safe search, ele faz o quê? Safe é segura. Search é pesquisa. Ele faz uma pesquisa segura, ou seja, ele oculta, ele oculta conteúdo impróprio, oculta conteúdo impróprio, beleza? Tá errado. Lembrando aqui uma coisa interessante, que não é 100% preciso. De repente, você bota ali algum nome e aparece uma imagem que você não gostou. Opa, essa imagem não deveria estar aqui não, hein? É muito explícita. Sim, ele não é 100%, tá, pessoal? Vamos continuar. 2019, Prefeitura de Conchas, São Paulo. No Google é possível filtrar resultados de pesquisas explícitos, tá? Se eu quero filtrar resultados de pesquisa explícitos, eu vou usar o safe search, ou seja, em inglês, né? Se acha, se acha, eita! Em inglês, pessoal, é... Busca segura, tá bom? Utilizando a opção Madlock, não. Headlock, não. Safe search, sim. Safe search é o nosso. Gabarito, letra C. Letra C é o nosso gabarito. Filta conteúdo safado, né? Tem gente que usa assim. Eu prefiro usar a tradução do inglês, tá, pessoal? Ó, safe, seguro. Search, pesquisa. Pesquisa, segura. Vamos continuar com mais uma. Sebrasp, prova paulheira. Pause e tentei fazer. 2022, Auditor Conselheiro, lá no Tribunal de Contas da Paraíba. Ao sugestar um termo qualquer na pesquisa, no sítio, ou seja, no site do Google, e clicar Estou com sorte. O que acontece quando eu boto alguma coisa lá, Estou com sorte? O Google, ele não vai aparecer a lista de diversos sites. Ele vai te direcionar para o site mais relevante. Já vai direto, pô. Por exemplo, Casas Bahia. Vai aparecer um monte de sites de Casas Bahia, né? Ou similares até. Quando eu boto Estou com sorte, ele já vai direto para o primeiro... Geralmente, o primeiro site, tá, pessoal? Então, não estaria errado falar assim, ah, o primeiro site. Já vai direto para o primeiro site. Não aparece a pesquisa. Já vai direto para o site, tá? Então, é exatamente isso que faz o Estou com sorte. Então, ao clicar no botão Estou com sorte, imediatamente, abaixo da caixa, o serviço de busca apresentará como resultado os principais links de notícias atuais associados ao termo ditado e aos interesses do usuário identificados automaticamente pelo sistema em pesquisas anteriores. Nossa Senhora, mas escrevi umas coisas que não têm nada a ver. Não. Quando eu clico em Estou com sorte, ele vai direto para a primeira página que iria aparecer, tá? Grosso modo. Certo isso. Tá errado, né? Tá errado isso aqui. Muita coisa. Tá errado, muita coisa. Erradíssimo. Errado, pessoal. Vamos para mais uma. Ah, chegamos ao fim. Ah, que pena, né? Bom, pessoal. A gente vai para a nossa segunda parte do Google, tá? Adquira nossas questões. Lá tem 428, eu acho. Dá uma clicada no link. O link está na descrição. O link está nos comentários também, que eu fixei lá. Tá bem bacana. Você ajuda o canal a produzir, tá? E lá eu deixo os slides. Esses slides das videoaulas. As videoaulas não estão lá, mas os slides estão lá, tá? E aí você pode baixar também, porque de repente você quer... Ah, eu quero ler um pouquinho ali o conteúdo e quero fazer questões. Já deixo os slides para você lá, tudo bonitinho, tudo junto, tá? Além disso, lá tem as mais questões. Lá tem mapas mentais também. Vale muito a pena. E você ajuda o canal, beleza? É uma forma de você nos ajudar e também a gente retribuir o carinho, tá? Obrigado mais uma vez. Se inscreva no nosso canal também. Me siga lá no Instagram e até o nosso próximo vídeo de Google. Pesquisas avançadas. Até lá. Tchau, tchau.